E a tradicional oficina de música de Curitiba começa neste sábado e será marcada pela mistura simultânea de dois estilos musicais, erudito e popular. No show de abertura tem homenagem a Tom Jobim. Música de qualidade no palco e em todo lugar. Nos 13 dias da oficina de música de Curitiba serão 96 cursos, 160 eventos e o grande atrativo é justamente a música, dentro e fora dos auditórios. Esse ano nós temos o tema Misture-se, que é justamente a ideia de mostrar música erudita, música popular, praticamente sem fronteiras. Delas realmente tentarem o máximo de integração, porque uma sempre está ligada com a outra. É uma programação muito intensa e as pessoas vão poder usufruir desse resultado sonoro que a gente vai realizar. A programação erudita e a popular vão ocorrer simultaneamente, facilitando o contato entre os músicos de diferentes origens. Uma realidade que será percebida já no espetáculo de abertura. Música de fundo Tom Jobim é o artista homenageado. Canções hino da música brasileira serão interpretadas em conjunto pela Camerata Antíqua de Curitiba, o vocal brasileirão, a pianista Cristina Ortiz e a cantora Jane Dubocque. Fusão que vem exigindo ensaios especiais. Olha, dá trabalho, mas está todo mundo muito feliz. Vai ser um grande espetáculo. Eu espero que sim, estamos trabalhando para isso. Música de fundo Música de fundo